E aí turma, tudo bem? Sem sininho? Bem, 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 bem Não tem sininho, mas você me quebrou, já era Então vamos ao que interessa, não é? Hoje nós vamos voltar ao, 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 ao jeans, isso mesmo, gente Nós vamos voltar ao jeans Sabe o que a gente vai fazer? Sabe? Nós vamos fazer, ó, esse sapo aqui, ó Olha que sapo lindo Sapo lindo é ótimo, né? Olha que sapo lindo Nós vamos fazer esse sapo Só que em jeans Prestaram a ideia? Então, terça-feira um produto novo E sexta-feira, como você pode reaproveitar Aqueles moldes que vocês estão comprando de mim Através, ó, do meu telefone aqui embaixo Ou através do link do meu WhatsApp Do meu grupo de WhatsApp É só clicar que vai direitinho pro meu grupo Lá vocês vão me contato comigo Isso mesmo Tá? Então, hoje vai ser um sapo De jeans Quer aprender como é que você vai fazer isso? Aproveitar aquela calça velha Surrada que você tem em casa? Quer? Então, bom dia Pra quem é do dia Boa tarde Pra quem é da tarde Boa noite Pra quem é da noite Aqui é a Tênia Que nós estamos apresentando Pra mais um passo a passo Bem, turma Que tem aqui Uma do lado certo E a outra do lado do avesso Aqui, ó Tá vendo? Essa aqui é avesso dessa, ó Tá? Você pode botar trabalhar também Com o lado do avesso Pra obter outra cor Aqui tem 1, 2, 3, 4 8, 12, 16, 20 1, 2, 3, 4, 5 5 vezes 4, 20 Isso, 20 Teoricamente, gente Isso é na teoria, tá? O sapo cabe aqui, ó Como nós vamos fazer uma emenda Emendar um tecido no outro Isso vai diminuindo de 0,75 0,75 Tá? Então, com certeza Eu vou ter que aumentar Uma fileira Ou uma coluna Tá? Pra eu não ficar fazendo conta Eu vou fazendo assim Porque eu detesto fazer conta Gente, eu odeio fazer conta Tá? Então, eu vou fazendo assim Como é que nós vamos fazer aqui? É o patchwork Nós vamos unir primeiro As fileiras Tá? Depois essas fileiras Com as outras fileiras Então, ó Direito com direito Ó E você vai passar Um pezinho de máquina Aqui Ó Gente, o que é um pé de máquina? Aqui, turma Ó Um pé de máquina É aqui onde bate a agulha Até aqui, ó Ó A beirada da sapatilha Então, você vai correr, ó Aqui A sapatilha Na beirada do tecido Tá? Que aí vai fazer Um pezinho de máquina Que vai ter 0,75 centímetros Tá bom? Então, pregui esse aqui Certo? Vou vir com esse aqui, ó Direito com direito E vou pregar Direito com direito Vou pregar E direito com direito Vou pregar Vou fazer todas essas linhas aqui Depois eu vou uní-las Tá bom? Então, primeiro eu vou fazer essas linhas aqui Assim Bem, então, ó Fiz as fileiras Passei o ferro Para abrir as costuras Tá? Tanto de um lado Quanto do outro Tá? Fiz a composição Coloquei meu molde E faltou Tá vendo? Faltou um pedaço Então, já cortei mais quatro pedaços Ó Que eu vou Colocar aqui, ó Um pedaço em cada um Direito Direito Com direito E vou costurar aqui Aumentando mais essa carreira Então, em vez de quatro De cinco Eu vou ter seis Tá? Seis linhas E vou emendar a coluna Porque por enquanto Teoricamente está dando, ó Mas depois de emendar essas linhas Eu vou ver se vai caber Tá bom? Então, vou fazer essas emendas aqui Tive que fazer, né? Mais essa faixa aqui Já está feita Então, em vez de quatro Ficou cinco Tá? Agora eu vou emendar uma faixa na outra Ó Direito com direito Abra as costuras, tá, gente? Essa aqui não abri ainda, não Mas vou abrir Ó Você vai pegar aqui Costura com costura aberta Vai pegar um alfinete E vai pegar a metade aqui Do Da costura No meio da costura E vazar o outro lado, ó Tá? Ó Fez isso Você parte pro próximo Ó Costura com costura De preferência, gente Bota um Alfinete aqui, ó Pra um não ficar mais comprido Que o outro Ó Agora Abre as costuras E você vai colocar Assim, gente A costura Vai ficar certinha Com o outro lado Ó Varou aqui Ó Pronto Coloca um alfinetezinho aqui E assim E assim você vai emendando Depois você passa aqui Uma costura reta Ó Essa não foi, ó Tem que passar bem No meio da costura Aqui Pronto Depois que você fez isso, gente Ó Como é que vai ficar certinho, ó Tá? Foi emendando Acabou com essa aqui? Já emendou essa aqui? Então você vira Ó Vira Vem com direito Com direito E vai fazer a mesma coisa Ó Um alfinete em cada Tá? Aí você vira Vem com direito E a mesma coisa Aí sim você vai ter noção Se vai faltar ou não Na lateral A gente já sabe Que não vai faltar Agora nós vamos ver Aqui no comprimento do sapo Tá? Porque aqui, ó Tá sobrando Aqui que a gente Dá no sapo Conforme for A gente aumenta Um pedacinho aqui embaixo Não precisa ser uma coluna inteira Mas pode ser um pedacinho Vamos ver Aumentei mais uma coluna, né? Tudo certo Olha o sapo agora, olha Vou botar de frente Pra vocês poderem ver, ó Ficou Um pentelésimozinho Menor Vou tentar fazer com isso aqui O que eu vou fazer? Vou colocar a manta aqui Tá? Acredito que quando eu passar a manta Isso aqui vai esticar um pouco Tá? Então, ó Teoricamente cabe Não precisa aumentar nada Então eu vou colocar a manta aqui Gente, eu só tenho a manta R1 Não tenho R2 Então vai com a R1 mesmo Ó Ela é Fofinha de um lado E porosa do outro Tá? Ela vem a metro Tem R1,40 R1,50 de largura Quando a gente coloca o trabalho A gente sempre coloca Corta a manta de forma Que a manta fique maior Um pouco maior Do que o trabalho que você está fazendo Como eu falei pra vocês Ela estica Né? O tecido aqui vai esticar Então eu vou cortar com uma margem Maior Do que o meu tecido E turma Não use sua tesoura de corte Para cortar a manta Porque ela cega, tá? Não deixe de compartilhar Não deixe de se inscrever Não deixe de dar like E ativar o sininho para as notificações Porque aí tudo que eu posto vocês recebem Quem quiser molde Acessa aí embaixo Tem meu telefone E o grupo Que eu fiz no WhatsApp Vocês entram em contato comigo Por esse grupo Agora como é que você cola? Lado poroso Com o avesso do tecido Vou fazer uma simulação Para vocês verem Ó Você vai pegar o ferro quente Vai colocar Contar de 1 até 10 Ou 12 Depende do seu nível de contagem Aí anda Conta de novo Anda Depois com o tempo Você não vai precisar Mais ficar contando Igual a louca, né? Aí você já vai passando Né? Aí o que acontece? A cola solta daqui E vem pra cá Bem, turma Colei a manta Fiz o desenho Vou fazer o que agora? Pra fixar isso aqui Pra isso aqui não escorregar Eu vou passar uma costura Em cima dessa linha Que eu acabei de fazer do sapo Tá? Aí eu posso trabalhar tranquilamente E ver o que eu vou fazer aqui em cima Tá bom? Passei com caneta mesmo Porque Essa linha não vai aparecer Bem, então eu passei Tirei o excesso aqui Pra não trabalhar com aquele monte de Manta aqui Vou fazer um quilting reto aqui O que que eu faço? Pego essa linha do meio aqui, ó Calculo 3 pra lá 3 pra cá Faço assim de 3 em 3 Depois pego essa linha do meio aqui, ó Coloco 3 centímetros pra lá E 3 centímetros pra cá Ó 3 centímetros Então vamos lá Linha do meio Agora, gente Tem que ser com a caneta Que apaga, tá? Não pode ser com caneta esferográfica Ó Canetinha que apaga Essazinha aqui, ó Tem essa e tem a fantasminha Tá bom? Essa aqui é da Fashion Ó Aí você marca, ó 3 Como essa régua aqui Ela é de 15 centímetros de largura Então eu posso marcar esse lado E esse lado aqui, ó Por quê? Porque 3 é múltiplo de 5 Né? Então ao mesmo tempo que eu faço O lado de cá Eu marco o lado de lá Ó Tá? E assim eu vou fazer Depois eu vou pegar E vou passar Na máquina com o ponto reto Turma Eu já lancei a minha calculadora, tá? Essa calculadora Ela bota o preço no seu produto Pra vocês pararem de ficar perguntando pro vizinho Quanto é que custa o seu produto? O link também vai estar aí embaixo Da calculadora pra vocês adquirirem Aproveito que tá na promoção R$19,90 Tá bom? Só acessar o link aí E também tem No meu canal Alguns tutoriais de como se usa ela Apesar de que dentro da calculadora Já tem o tutorial, tá? Mas eu fiz os tutoriais Porque por exemplo Esse sapo aqui Eu vou fazer um tutorial dele Colocando O preço Então são tutoriais avulsos Desse que está Na calculadora, tá? Mas dentro da calculadora Já vem o tutorial Pronto Fiz assim, né? Então agora eu vou fazer assim Pegar a linha do meio Gente, isso aqui por acaso Deu pra fazer com a linha aqui do meio, tá? Mas se não Vocês fazem aí Do jeito que vocês quiserem Essa medida aí, ó Pode ser 3 Pode ser 2 Pode ser 4 Eu que tô fazendo com 3 Porque eu acho que fica mais charmoso É um sapo charmoso Ehehehe Gostado meu sapo charmoso, né? Acabou aqui, gente De fazer as linhas Você vai passar uma costura reta Tem bicho de 7 Cabeça nenhum, gente Mamão com açúcar, ó Mamãozinho com açúcar Moleza, moleza Tá? Só isso Aí já está aqui o tabo Muita gente chama de matelacê também Porque na época lá de Minha bisavó lá Nem minha avó Na minha bisavó Era chamada de matelacê Tá? Tá? Então é isso aqui, ó Ó Fiz esse lado Agora vou fazer esse ladinho aqui, ó Ih, esqueci de marcar Lá de cá Gente, essa régua tem 15 por 60, tá? Tem gente me perguntando Qual o tamanho da minha régua É 15 por 60 Não sei trabalhar contra a régua que não seja essa Pronto Vou pra máquina e já volto Bem, turma Já fiz, ó como é que fica o verso Parece um biscoitinho, né? Então, quiltei tudo Esse vermelho aqui, gente Que aparece aqui Não tem problema não Batendo ferro Isso aqui tudo sai, tá? Fiz os olhos Nos olhos eu coloquei papel termocolante Tá? O papel termocolante Ele é liso de um lado E do outro é poroso Então você pega o papel Ó Você pega o papel Do lado poroso Você coloca o tecido O... A parte que você quer pra cima, né? Que é a parte principal Pra cima E você vai bater o ferro aqui Assim que colar tá pronto Você tanto pode bater o ferro desse lado Quanto desse Tanto faz Tá bom? Então ele é liso de um lado E poroso do outro Aí feito isso Esses aqui eu não coloquei Por quê? Porque esse aqui é marcação de meio Marcou meio Colou Acabou Tá? Aqui, ó Já marquei o meio aqui Ó Já sei deitar o meio Então não vai ter grandes problemas Pra colocar essa língua aqui Os olhos Como eu tenho que botar e tirar Eu fiz com papel termocolante Tá? Ó Então o olhinho Quer dizer O olhão O olhão E o olhinho Vai ficar assim Gente, como é que você bota aqui? Olhômetro, gente Como eu fiz aqui uns quadradinhos, né? Então os biscoitinhos Eu vou usar esses biscoitinhos aqui, ó Pra me basear Pra colocar o olho aqui Vai pra cima E a boca a mesma coisa A boca e a língua Como não tem papel termocolante, gente Eu vou usar a cola pano Tá? Ó Cola pano Tem várias marcas, gente Pra mim qualquer marca é marca Que essa aqui eu acho a mais barata Apesar de ser de uma marca boa Ela é a mais barata Tá bom? Então eu vou usar essa cola Na beirada aqui, ó Pra fixar Quem não tem prática Usa o papel Porque o papel Porque o papel você bota e tira Sem problema nenhum A cola não Botou Levou dois minutos Colou Não tira mais Você vai deixar marcado aqui embaixo E vai deixar marcado o tecido aqui em cima também Então não é bom, não Tá bom? Eu vou colocar isso aqui E já mostro pra vocês Como é que vai ficar tudo Bem, então Uma boca que já colei com a cola Tá? Como aqui é o meio Coloquei tudo no meio Pum Chapei Aqui eu fiz uma continha pra lá Uma continha pra cá Pra ficar mais ou menos Tá? Já tirei o papel Como é que tira esse papel Gente, ó Você faz uma pontinha aqui, ó E puxa Ó, cuidado pra não cortar a película embaixo Tá? Ó, pronto Aí você vai colocar no centro No meio, na ponta Onde você achar melhor Ó Como é o papel termocolante Não gostou aqui? Pode botar aqui Pode botar aqui Tá? Não gostou aqui? Pode botar um pra cá Pode botar um pra cá Ó Aí é tudo com vocês Então eu vou passar agora na máquina Um ponto de zigue-zague Vocês podem passar um ponto de zigue-zague Podem casear a mão Podem colocar um ponto de bordado Podem colocar o que quiser Mas tem que colocar aqui, gente Porque senão vai desfiar Tá? Você tem que fazer um ponto de acabamento aqui Senão vai desfiar Eu vou fazer, ó Esse pontinho meu aqui, ó Tá? Que é um ponto de zigue-zague com a máquina no zero Vou mostrar ali pra vocês Antes de começar a fazer Qual é o ponto que eu coloco Tá bom? Bem Eu coloco esse ponto aqui, gente, ó Aqui, ó Tá vendo? Eu coloco esse ponto aqui A máquina aqui, ó Ela vai pro zero Entre o zero e o um Tá? Então Esse ponto aqui é o meu ponto de zigue-zague Esses aqui também são zigue-zague Mais abertos Esse é um zigue-zague bem fechadinho Olha Tá? Então eu vou passar esse ponto aqui Quando eu passo pequenininho Eu uso esse aqui de casa, ó Esse aqui E esse aqui é pra fazer casa Tá? Então Quando eu quero um ponto de zigue-zague Bem pequenininho Eu coloco esse E deixo a máquina aqui onde tá Que fica uma belezinha Tá bom? Já preguei Coloquei o pontinho Que eu falei pra vocês Tá? O forro É um brinho, um jeans Um tecido que não seja também muito caro, gente Senão você Isso vai no chão, né? Tá? Esse aqui custou acho que 11 reais O metro, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora? Vou fixar esse forro aqui Gente, se vocês não tiverem a cola temporária Que é essa cola aqui Tá? Pra fixar Pra você poder fazer seu trabalho Alfineta Tá? Alfineta Que também dá certo Então o que eu vou fazer aqui? Vou colocar a cola aqui Ó Ou você coloca a cola no tecido Ou coloca aqui Eu prefiro colocar aqui Ó Estico, ó Do meio pra fora Ó Isso aqui te auxilia Pra você poder fazer o seu trabalho Tá? Pronto Tá feito Agora o que eu vou fazer, gente? Coloquei a cola, né, gente? Coloquei os alfinetes Coloquei os alfinetes Opa! O alfinete foi, sumiu Vou fazer o que? Vou costurar aqui em cima dessa linha, gente Vou costurar tudinho aqui Igual que eu fiz a primeira vez Vou fazer agora de novo, ó Coloquei os alfinetes aqui Só pra ter Fixar bem Mas já tá fixado Ó Então agora eu vou costurar aqui Não tem que deixar abertura nenhuma Costura direto Aí, tô Passei Agora o que eu vou fazer, ó Vou cortar aqui, ó Deixando meio centímetro aqui, ó Ó Tá? Meio centímetro Porque nós vamos passar viés Turma, quem quiser meus moldes É só acessar embaixo, tá? Tem meu telefone E tem o link também pro Meu grupo de WhatsApp Meu grupo VIP, tá? Quem quiser participar É só acessar o link aí embaixo E minha calculadora também já tá disponível O link também tá aí embaixo Tem duas calculadoras Uma calculadora que é pra você Calcular o preço do seu produto Tá? E a outra calculadora É pra você Calcular Quanto de tecido você vai gastar Pra fazer uma determinada peça Você chega lá no Na loja e não sabe Quanto de tecido comprar Essa calculadora Ela diz pra você Quanto de tecido você tem que comprar Pra fazer determinado trabalho Olha o sapo Meu povo Aí O meu sapinho Gostou do meu sapinho? Vincou? Ó Ficou uma belezura Meu sapinho Vincou? Uh Sapinho 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 Isso aí Vou passar o viés Gente Passar o viés Você vai dobrar o viés ao meio Ó Tá? Vai encaixar aqui Olha só Isso aqui não tem canto mitrado Né? A única dificuldade maiorzinha Vai ser aqui Então vou ensinar vocês a fazerem Esse pedaço aqui E vocês fazerem a emenda do viés Então quando você começar A colocar o viés Procure iniciar numa parte Que seja reta Tá? Aqui ó Vai dobrando ele E vai passando Ó Tá? Você vai dobrando E vai colocando Tá? Aqui na curva Se houver necessidade Você dá uma puxadinha Que vocês sabem Que esse viés Ele Estica Tá? Vamos dizer que eu já fiz isso tudo aqui Cheguei aqui Ó Cheguei aqui Cheguei aqui Gente Olha só Eu vou Ficar pra dentro Vou puxar aqui ó Como se fosse fazer uma coisa reta Tá? Prender E depois voltar com ele Então ó Vai ficar essa dobra aqui ó Tá vendo? Ó Fica essa dobra aqui certinha Vamos de novo Ó Você vem com ele Abre ele Como se ele fosse uma coisa reta Ó Tá? Como se fosse uma reta E depois você volta ele pro lugar Que esse aqui ó Vai passar por cima daquele ali ó E vai dar um efeito bacana aqui ó Tá? Então vamos simular agora o final Você começou aqui Não foi? Ó Começou aqui passando ele Aí Quando chegamos aqui ó Ó Quando chegamos aqui Nós vamos passar por cima dele um pedaço Passou por cima dele um pedaço? Pronto Agora você vai ó Virar um pedaço pra dentro E outro pra dentro Por isso que eu falo pra vocês Que tem que ser uma parte reta Vocês vão Fechar aqui ó Juntinho aqui ele aqui ó Na parte reta Tá? Fez isso aqui Uniu Vem com um alfinete E prende ele aqui ó Bem na beiradinha ó Tá bem na beiradinha Vai pra máquina E você vai passar Uma costura Aqui ó Nessa reta aqui Fez essa costura aqui Corta o excesso Deixando uma margem aqui Corta o excesso Dobra pra dentro ó Dobra pra dentro E você vai encaixar ele aqui ó Certinho Eu não vou encaixar Porque tem um alfinete aqui Aí você vai encaixar A costura vai ficar assim ó Certinho ó Beleza né? Mamão com açúcar gente Mais fácil que isso Minha filha não tem não Então é isso aí turma Vou Passar o viés aqui Caso não tenha aprendido Tem o link aí em cima Pra vocês verem Tá bom? Tem várias formas De passar viés Essa aqui é uma Essa aqui é a mais fácil Tem a mais difícil Quem quiser fazer a mais difícil Dá uma olhadinha No meu card aí em cima Ou na tela final Que vai ter a mais difícil Pra passar Vem de belengue 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 O tecido Pra cantar a musiquinha Terminei Acabei O meu passo a passo Não tem sininho É isso aí gente Mais um final de vídeo Aqui no passo a passo Ateliê Cláudia Velasco Gostaram do passo a passo? Viu? Como é que você pode Aproveitar Ó Os meus moldes E fazer Outros fundos Pra ele Não é fundilho não Gente Fundilho é de calça Tá? Outros fundos Fundos significa Aqui ó Esse lado aqui Tá certo? Vou mandar agora Uns beijinhos É É rapidinho Não vai embora não Pera aí Ó Vamos lá A Terezinha De Belo Horizonte Vamos lá Maria Emília De Portugal Oi Maria Emília Tudo bom aí? Portugal muito frio Muito calor Agora é verão lá né? Eu acho que é Não tenho certeza não Silvana Almeida Maceió Alagoas Beijo 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 Cleide De Jaú São Paulo A Carol Santos De Jussara É Jussara Ou Jussara Não sei gente Mas é Ela Lá do Paraná Tá bom? Beijinho Beijinho Vou mandar também Pra Marilda São Paulo Capital Obrigada gente Ó Mil beijos Pra vocês Quer continuar Que eu mande Esses beijinhos Vai colocando aí embaixo Que eu vou mandando Mais beijinhos Pra vocês Tá? Cidade E Estado Ou Cidade E País Que está falando Tá bom? Vamos lá Gente Meus moldes Só clicar aqui embaixo No meu ó Link Que vai direto Pro meu zap E vocês lá Falam comigo Pessoalmente Tá bom? Pessoalmente não né gente Pessoalmente é assim ó Tete a tete É É pelo Grambel O Grambel O Grambel foi quem inventou O telefone Tá bom? Então É pelo telefone Pelo Whatsapp Nada de falar zap É o Whatsapp Tá bom? Aí vocês falam direto Comigo Tá? É Minha calculadora Gente Para de ficar me perguntando Quanto vale cada coisa Adquira aí ó No link aí embaixo A minha calculadora Tá baratinha R$19,90 Vai aumentar hein Vai aumentar Você vai ver Depois você vai querer a calculadora Vai estar mais cara Então aproveita aí ó Por R$19,90 E vai lá Dá uma bizurada Tá? Eu tenho o link também No meu canal Que ensina mais ou menos assim O passo a passo Uma coisa mais corrida Não é um tutorial assim Certinho não Já é um tutorial assim Minha boca Tá? Mas dá para você entender Sacar antes de você comprar A calculadora Tá bom? É Vou deixar aqui embaixo também Vou deixar o link aqui embaixo Para vocês irem direto Nesse passo a passo Que eu estou falando para vocês Que é quando eu precifico Ó Esse cachorrinho aqui Cadê o cachorrinho? Esse cachorrinho aqui ó Eu coloco o preço Nesse cachorrinho aqui Eu acho que nesse cachorrinho Se não for esse cachorrinho É o outro qualquer Tá bom? E outra coisa Gente Me segue lá no Instagram Cara Eu fico postando Algumas coisas legais lá E vocês não estão lá Para me ver Sacanagem Dá um pulinho lá ó Arroba Atelier Cláudia Velasco Estou esperando por vocês lá No meu Instagram Tá bom? Mas o que? Eu acho que é só isso Vocês estão cansadas de me ouvir Né? Ai gente Ó Obrigada por vocês existirem Tá bom? Vamos agora ao que interessa Pera aí Voltei Vamos ao que interessa Porque tá bom a versão Você quer saber Como é que ficou O meu sapo Ó O bocão Do sapo Aqui gente Depois que eu passei No viés Olha Olha O que vocês acharam É gente Esse sapo Tem olho verde Tem Tem sapo de olho verde Tem sapo de olho vermelho Tem sapo de olho amarelo Tem sapo Olha só O sapo é meu O tá Eu boto o olho Que eu quiser Tá bom? Mas tem sim gente Tem sapo de olho verde sim Ó Boquinha Piquinha Uma linguinha E o mimo Gente Eu coloquei esse mimo Aqui Ela vai ter colocado Antes de colocar o forro Tá? Mas Como eu sou Uma menina Muito inteligente Né? Eu coloquei depois Não tem ponto Aqui atrás não Tá gente? Tá? O ponto só pega O tecido e a manta Não pega o forro não Tá? Então é isso gente Vou ficando por aqui Ó Um beijo Lindo No coração De todos vocês Fui Mas volto Não pega o forro não